Se inscreva no canal Renecrodilo. E entre em nosso Discord. Parece que ele caiu. Caralho, parece que ele tomou DC, cara. Ah, o Hunter voando aqui, cara. Ah, oi, Spida. Você também é uma b****, aparentemente. Você é um... Ah, oi, 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 oi. Ah, oi, 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 oi. Mas aparece a ponta da rodela. Vou estimar assim a peça Ai ai Nossa Seu teclado é full size ou TKL Cara, não sei o que significa TKL Mas eu suspeito que aqueles teclados que é metade O meu é full size Vou pagar a cara no teclado, eu quero ir completo, né Não quero metade Eu já ia digitar, mas esqueci que eu não sei escrever Nem inglês, nem em coreano Meu Deus, não tô vendo nada Ah, vai morrer todo mundo Cara Caralho, mano Esse hook foi engraçado, cara TKL fez, mano Que hook foi esse, guys Nossa, mas o cara Ele hookou reto assim na lane, mano Que porra foi essa, velho Nessas férias, ao total, o valor de viagem, Grisada Ficou papo de uns 35 mil, mano Tipo, com alimentação e tal Com o que a gente for comer Pô, cês ficam falando aí, mano Cês ficam falando aí que Os caras investiram 40k pra ir pra Coreia Não sei o que, não sei o que Eu também investi, mano Não tô jogando de graça aqui, não, mano Investi caro, mano Tô pagando 15,90 Ou é 12,90 É que eu comprei o plano anual Desitlag Pô, não era nem pra falar Desitlag Cadê o patrocínio? Que bicho de chico que vai... Olha como é que tá a situação do Rio de Janeiro Até o pica-pau tá mudando de profissão Virou funcionário da Rio Luiz Tá querendo furar o chapéu da lâmpada Aí, norma esse barulho Somo ontem Judico pra esse caminho Direi uma a foto Somo ontem Destruindo Domenating Irmão, vai se tratar, procura um psicólogo, procura ajuda, procura um médico Oh, mano, procura ir tomar nesse teu c*** também Só queria trazer alegria pro meu povo lá Você ganha 10 mil reais, mas a sua casa vai cheirar a gordura de bacon por 3 meses Caralho, pode mandar os 10 mil reais porque já cheira já Mano, eu falo ele, véi, só finge se você é ruim aí, só finge se você é ruim Olha só que c*** Jogou uma moralzinha Como que mais você cai com os c***? Que bicho que ele vai com o Lua, véi Que inompr in Huh Talvez com o Lua Sem há de te tolerar closer Vamos então Feio final Oh, vem da bunda de HP mano ... général ... Onde é um tasty que a gente junto que isso era alto esse last dance é real se for dar uma piscadinha vixi nada a declarar tem que falar com meus advogados ah é eu contra o dominique galera caí contra o dominique olha no que deu vou fazer esse menino voltar pra escola agora agora quem perder faz o enem ele falou galera e aí quem perder faz o enem olha o cara vai lá ensino médio pra red fazer super red ou pra pen fazer super pen só joga em time grande irmão eu acho que a loja está apanhando nos treinos mesmo eu tenho certeza não acho você ganha no cb lol e você vai pra fora jogar um campeonato internacional mano é tipo você criança jogando jogando bola e depois você sai pra jogar com os adultos tá ligado é outro nível o jogo é diferente é mais rápido é mais inteligente não tem comparação não dá nem pra chamar o que a gente joga de lol mano e eu da sua mãe cai em lilia e se joane sou uma vergonha sim caralho mano adeus 300 partidas no ferro mano acabou velho acabou a 300 partidas no ferro acabou velho só que uma nova era agora o segredo para ficar no bronze e só você não joga mais não vou falar nada você quer jogar bola comigo olha a bola aí 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 e é a o a a a O time deles não tem um engage tão legal, então tu não precisa ficar fazendo tanta front, tá ligado? O teu time ele consegue bater tranquilo, então tu joga mais pilando pra eles com que eles consigam bater mais ainda. Isso aqui existe? Ó, o GFK bot, existe pra caralho. Fala dela, essa cê não tem, essa cê não tem, essa cê não tem, essa cê não tem, essa cê não tem que eu sei. Alguém já se intimidado pelo suporte físico? Você vai ser o primeiro. Porra, dogma, não tem graça nenhuma. Eu tô só assistindo o bagulho de jogar. Pô, ter estourado essa marca foi mentira, hein, mano. Eu vou chamar ele, vou chamar ele. Mas o Suzuki vai querer fazer o quê na Coreia? Ele vai querer fazer bootcamp pra jogar firme mesmo? Ou vai fazer IRL? Porque eu vou jogar, mano. Leck, cara, vai pra Coreia fazer IRL e vai ser deportado, cara. Leck, acho que vai ser engraçado ver ele na sala coreana, ver o elo que ele vai ficar. Ou ele surpreenderia, sei lá, ficaria tryhard e pegaria, não sei, um diamante lá. Ou ele ia ficar, tipo, no ouro, não sei, no patino. Eita porra! Morre aos 51 anos, Padre Fábio de Mello. A reação dessa mulher aqui, cara. Foca só na cara dela aqui, ó, aqui em cima. Aí, ó, ele cresce demais de SMG, velho, como... Eu vou quebrar, vou quebrar, vou quebrar. Ó, beleza, eu vou com você, eu vou com você, eu vou atrás de tudo. Vai, 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 só vai, só vai. Ai, 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 ai. Olha o Root, mano, é muita paciência, velho. Eu já queria estar dando alto ataque em todo mundo, ia tomar um cocum e morrer. Muita sabedoria, velho.